A maior variedade de brinquedos e os melhores preços é Nalu presentes. O Papai Noel, meu filho está Nalu. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O ex-executivo da empresa Torneios e Competições, o argentino Alejandro Bursaco, disse em depoimento no Tribunal Federal do Brooklyn, em Nova Iorque, que pagou propina para diversos altos executivos de confederação sul-americana de futebol. Entre eles, dois ex-presidentes da CBF, José Maria Marim e Ricardo Teixeira, e o atual presidente da entidade, Marco Polo Del Nero. Em depoimento, ele também relatou que fez parcerias com outras empresas de mídia, acrescentando que quase todas pagaram propina para cartolas, citando a TV Globo, a Mídia Pro da Espanha, a Fox Sports Estados Unidos e a Televisa no México, além de duas empresas de intermediação, a Traffic Brasileira e a Full Play Argentina. Veja mais em jcnoticias.com A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, a Operação Cadeia Velha, um desdobramento da Operação Lava Jato. Entre os alvos estão o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, filho do parlamentar, e um dos maiores empresários do setor de transporte público do Rio de Janeiro, Jacob Barata Filho. Veja mais em correiobrasiliense.com O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, criticou que considera uma tentativa do governo de transferir a responsabilidade pela aprovação da reforma da Previdência ao Congresso Nacional. Segundo o presidente da Câmara, a responsabilidade pela aprovação da reforma é de todos. Veja mais em correiodopovo.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com